Bom dia, hoje vai ser bastante mais leve do que a primeira sessão, portanto, para aqueles que sobreviveram à primeira, isto agora é mais fácil, e a ideia é que aquela primeira sessão é uma introdução brusca ao Python, para podermos depois ter tempo para praticar os elementos básicos. A terceira será uma mais de especialização, portanto, vamos focar mais nos vossos problemas específicos e começar o trabalho final. Esta intermédia do meio será para consolidar o que vimos na primeira semana, portanto, para termos tempo para praticar e para, no fundo, tornar mais intuitivo, mais automático o uso daqueles elementos, das variáveis, das condições, dos títulos e das funções, que são as peças básicas depois para fazer qualquer programa. Além disso, hoje vamos começar a ver ferramentas úteis para resolver muitos problemas, portanto, há muitas coisas que nós vimos até na semana passada que estávamos a fazer manualmente, de ler os ficheios, compreter a string em números e depois organizar as coisas em listas de listas e assim, que pode-se fazer só com os elementos básicos, mas há bibliotecas já preparadas para tratar dados em vários formatos, que simplifica muito o trabalho. Portanto, hoje o objetivo será consolidar o que vimos na semana passada e começar a aprender a usar estas bibliotecas, estes objetos e funções já criadas, que facilitam muito o nosso trabalho. Hoje de manhã vamos ver estas duas, principalmente, o NumPy e o SciPy, que são mais úteis para o processamento de dados numéricos. Portanto, se os vossos dados forem homogéneos, forem tabelas de números só, estas bibliotecas são bastante úteis. O NumPy para lidar com matrizes e vetores e fazer operações sobre os elementos de uma matriz ou um vetor sem ter de estar a fazer ciclos. E o SciPy para computação científica para ajustes de modelos, por exemplo, para cálculos de estatística, etc. Portanto, aqui tem já muita coisa implementada. Nós vamos só ver alguns exemplos de algumas funcionalidades, mas a ideia não é que isto não está ao mesmo nível daqueles elementos básicos, portanto, não é algo que seja para automatizar ou para ir mecanizando e memorizando. É mais para verem exemplos e verem esta aula no mesmo espírito que depois vocês verão um código quando vão à procura no Google ou assim de soluções para problemas partidos com os vossos e para adaptar. Portanto, não é uma coisa para memorizar, mas para saberem que existe e que podem ir à procura e depois utilizar. Portanto, vamos começar por ver esta biblioteca, o NumPy. Esta biblioteca tem objetos que servem para lidar com matrizes, com vetores, têm funções para fazer operações com matrizes e vetores, quer seja elemento a elemento, quer seja mesmo as operações algébricas. E para quem já trabalhou com matlab, isto é partido, a funcionalidade destes objetos é partido com a forma como as matrizes estão implementadas em matlab. Portanto, para usarmos a biblioteca, já sabem que têm de importar. Esta biblioteca estará instalada na instalação do Anaconda. Se vocês usarem outra instalação e não tiverem, podem instalar com o PIP ou assim, mas é uma biblioteca muito usada, é fácil de encontrar e de instalar. Normalmente, quando usamos várias funções do NumPy, se só quiserem usar alguma coisa em particular, podem fazer from NumPy e importar aquilo que precisam, mas em geral, quando estamos a utilizar esta biblioteca, usamos muitas funções diferentes. Portanto, é conveniente importar a biblioteca e normalmente até dar-lhe uma alcunha, aquele AddNP, que é para não termos de estar sempre a escrever NumPy. Portanto, vamos importar este módulo, NumPy, e dar-lhe o nome NP no nosso módulo. E assim, sempre que fizermos alguma coisa do NumPy, basta escrever NP, ponto, e usar um nome que pertença ao espaço daquele módulo. Isto é a convenção, vocês procurarem coisas na net sobre o NumPy, vão encontrar muitas vezes isto, o NP normalmente é alcunha que se dá esta biblioteca. E uma função útil é esta array, que cria um objeto do tipo array. Portanto, lembram-se que nós já vimos objetos do tipo string, dicionário, listas, etc. O array é um objeto que é criado no NumPy, que serve para representar um vetor de elementos, um vetor n-dimensional, pode ser um vetor de uma dimensão, uma matriz, matriz de três dimensões, o que se quiserem, e que tem certas funcionalidades que são bastante úteis para lidar com dados numéricos. Se nós convertermos esta lista 1, 2, 3 espaços, isto é uma lista que tem ali os parênteses retos, nós fornecemos isto à função array, a função array vai-nos dar um array do NumPy que tem estes números. Mas não é uma lista, este objeto é diferente, é um objeto do tipo array. Por exemplo, quando nós multiplicamos por um número, se multiplicarmos por 3, ele vai nos devolver um novo array com o 3 multiplicado por cada um dos elementos daquele vetor. A mesma coisa se fizermos uma comparação, por exemplo, comparar a com 3, vai-nos dar um array do NumPy, desta vez um array de valores booleanos, com o resultado da comparação de cada um dos elementos do nosso vetor com o 3. Portanto, nós podemos, no fundo, vetorizar estas operações, fazê-las por um conjunto de números, com uma só instrução, usando estes objetos. Tem também divisão, ali a divisão com as duas barras. No Python 3 é a divisão inteira, portanto, deita fora as casas decimais. A divisão normal é esta divisão que mantém as frações. Vocês podem também saber o tipo de dados que está em cada array. Por exemplo, este atributo D type diz-vos qual é o tipo de dados no array. Neste caso, o A, que foi criado com números que têm casas decimais, é do tipo inteiro. Este índice de 64, quer dizer que é um inteiro representado por 64 bits. O A sobre 2, quando tem ali as casas decimais, tem este formato de float. O formato de números com casas decimais chama-se float porque tem uma representação em que tem uns bits dedicados a um expoente e outros à mantiça. Portanto, é como se, nessa representação, a casa decimal pode flutuar, mudar de sítio, conforme o expoente que estamos a usar. Mas é por isso que se chama float. De qualquer maneira, o que se tem de lembrar, apenas nestes casos, é que ser float quer dizer que tem casas decimais, mas está representado com 64 bits. Portanto, é uma representação finita. Há casos em que estamos a lidar com números que não podem ser representados com um número finito de algarismos significativos. Por exemplo, pi, raiz quadrada de 2, etc. Se fazem cálculos desses em que a precisão é muito importante, tenham atenção porque há erros de arredondamento quando lidam com estes números. Mas, em geral, com 64 bits, isto tem cerca de 16 algarismos significativos. Portanto, para a maior parte das aplicações não dá problema. Então, aqui, a vantagem de usar os arrays é, basicamente, que podemos fazer operações, além de podemos fazer as operações algébricas com vetores e matrizes, porque temos também funções para fazer isso, estas operações normais de multiplicação, comparação, divisão, soma, etc., são broadcasts, são distribuídas por todos os elementos da matriz. Portanto, podemos guardar os nossos dados numa matriz e depois fazer estas operações por todos os valores. Convém, se vocês quiserem usar isto, consultar a documentação do broadcast e, portanto, as regras pelas quais as operações estão distribuídas pelos elementos. Mas, basicamente, quando estamos a fazer operações entre duas matrizes, ou dois vetores n-dimensionais, o NumPy vai comparando as dimensões da última para a primeira, até que um deles já não tenha mais dimensões. Por exemplo, podemos ter uma matriz bidimensional a multiplicar por uma matriz em três dimensões, aí começa da última dimensão, a penúltima, que serão as duas da bidimensional, e depois propaga para todos os valores da primeira. Mas, convém, isto é daquelas coisas que convém praticar um bocadinho, ou então ir consultando a documentação quando quer fazer algo mais complicado, mas isto depois é bastante poderoso na forma como vocês podem propagar estas operações. Por exemplo, aqui, se nós criarmos uma lista de duas listas e dermos esta lista de duas listas à função Array do NumPy, vai-nos devolver uma matriz bidimensional. Esta matriz tem duas linhas, são as duas listas, e tem quatro colunas, porque cada lista tem quatro elementos. Portanto, podemos ver uma matriz bidimensional como uma lista de listas. E, na verdade, se vocês iterarem por aquele Array, ele vai-vos dando uma linha de cada vez. Portanto, funciona também como se fosse uma lista de listas. Mas, além de funcionar como se fosse uma lista de listas, tem a possibilidade de fazer várias operações e de ter uma indexação mais sofisticada do que tem no caso das listas. Por exemplo, podem fazer aqui... vamos criar esta matriz também, mas vamos supor que eu quero da minha matriz 1, desta aqui, quero a segunda linha e todas os colunas. Eu posso representar isto desta maneira. A segunda linha é a linha de índice 1, portanto, a primeira coordenada aqui na indexação são as linhas, e a segunda linha é a linha de índice 1, porque a primeira é de índice 0. Todas as colunas, eu ponho ali uma vírgula e represento qual é a fatia que eu quero na segunda dimensão, que é das colunas, e ponho ali os dois pontos. Portanto, isto dá-me um vetor que corresponde à segunda linha inteira da cada matriz. Posso também pedir, por exemplo, a segunda coluna de todas as linhas. Portanto, aqui estou a indicar na primeira coordenada que quero todas, e na segunda coordenada quero a coluna de índice 1, e isto dá-me a segunda coluna. Portanto, podem fazer aquele slicing que nós vimos nas listas, incluindo alterar a ordem, alterar o passo e assim por diante, mas no caso dos arrays com matrizes multidimensionais, podem especificar as várias dimensões tudo dentro dos mesmos parênteses, separando-se pela vírgula. Portanto, cada um daqueles slices corresponde a uma dimensão. Além disso, tem também, por exemplo, este atributo T para dar a transposta da matriz. Notem que a transposta será para dimensão maior do que 1. Para dimensão maior do que 2, a transposta terá de escolher um eixo na qual vão transpor. Portanto, aí podem usar mesmo a função transpose, em que vocês podem especificar. Mas, se for uma matriz bidimensional, podem simplesmente usar aquele T maiúsculo que fizer a transposta, e podem propagar operações entre matrizes ou entre arrays de números. Portanto, neste caso, a matriz 1 vezes a matriz 2 não ia funcionar, porque elas não têm dimensões que sejam compatíveis. Mas, a matriz 1 vezes a transposta da matriz 2 já dá. Se nós fizermos a transposta da matriz 2, ela vai ter as mesmas dimensões que a matriz 1. E, então, a operação é feita elemento a elemento. Desde que o NumPy consiga fazer a correspondência entre os vários elementos, consegue aplicar a operação em todos os elementos. E aqui é onde entra a tal regra de Broadcasting. Ir comparando da última dimensão até à primeira. Por exemplo, a matriz 1 a dividir por este vetor. Este vetor só tem uma dimensão e a matriz 1 tem duas dimensões. A última dimensão da matriz 1 é a das colunas. A primeira é das linhas, a segunda é das colunas. Na direcção das colunas, ela tem quatro elementos. Tem quatro colunas. Este vetor também tem quatro. Portanto, o NumPy consegue fazer a correspondência entre cada elemento deste vetor. Neste caso é uma lista, mas o NumPy vai... Quando fazem a operação entre uma lista ou um duplo, ou assim, com um array do NumPy, ele consegue fazer a correspondência. Portanto, como este tem quatro elementos, esta lista aqui, o NumPy sabe que isto corresponde às quatro colunas, porque está a corresponder à última dimensão da matriz. Então, o que vai fazer é, para cada linha, vai fazer a divisão elemento a elemento daquela linha por todos estes... Todos os elementos da linha por todos estes elementos da lista. Portanto, a primeira linha é um, dois, três, quatro. Fica um a dividir por um, que dá um. Depois dois a dividir por dois, dá dois. Três por três, quatro por quatro. A segunda linha, o cinco, seis, sete, oito, vai ser o cinco a dividir por um, o três a dividir por dois, etc. Portanto, desta maneira, nós podemos propagar aquela operação, com aqueles valores, por todas as linhas da matriz. Podemos ter um número muito grande de linhas. Tipicamente, isto faz-se, se vocês quiserem, por exemplo, subtrair a média de cada coluna, ou dividir pelo desvio padrão, que estão a standardizar os dados, fazer qualquer operação deste género, é possível fazê-la à matriz de todos os dados, simplesmente com uma operação vencendo o vetor. Sem-se lembrar, é que o broadcasting é feito encaixando sempre, começando na última dimensão. Portanto, se quisessem fazer isto pelas colunas, em vez de ter linha à linha, era preciso transpor a matriz, fazer a operação e transpor de volta, fazer algo assim. Outra funcionalidade nas matrizes do NumPy, que não existe nas listas, é a indexação por arrays booleanos. Se nós tivermos um vetor que tem o mesmo número de elementos que a matriz nessa dimensão, e é composto por valores booleanos, verdadeiros ou falsos, nós podemos usar esse vetor para indexar elementos da matriz. Por exemplo, aqui, se eu tiver este vetor aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faço, chamo a função array, e ele vai, neste caso eu estou a chamar a função array com este construtor range-10, que vai iterar por 10 inteiros, começando do 0. Portanto, nós vimos isto nos ciclos da outra vez, também podemos usar isto para criar vetores de números. tenho aqui este vetor do 0 até ao 9, e se eu perguntar quais é que são maiores que 4, portanto, esta variável aqui, greater than 4, vai ficar com um vetor de valores booleanos, com um verdadeiro, correspondendo a cada elemento que seja maior que 4, e um falso naqueles que não são. Portanto, o 0, 1, 2, 3, 4 tem aqui os falsos, e do 5 em diante, tem o true. Posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para menores que 8. Agora, aqui, eu posso usar estes vetores de booleanos para indexar o meu vetor de números. Portanto, eu quero deste array aqui, quero aqueles que são maiores que 4. E ele vai-me dar os elementos que correspondam ao true deste array. Portanto, neste caso, fico só com o 5, 6, 7, 8. Aqui, posso pedir os menores que 8. Posso usar estas funções que fazem as operações lógicas de elemento a elemento. O num byte é o logicaland, logicalor, logicalnot. Portanto, nós podemos combinar estes vetores. E neste caso, eu quero a conjunção logicaland de maior que 4 e menor que 8. Portanto, ele vai fazer esta operação com estes dois vetores de booleanos, vai fazer a conjunção elemento a elemento, e depois vai usar este vetor de booleanos para indexar o meu array original. Portanto, damos valores que são maiores que 4 e menores que 8. Notem que nós podemos, no caso de termos uma matriz bidimensional, podemos criar um array destes, por exemplo, olhando para uma coluna, e depois selecionar as linhas em que tenham verdadeiro nessa coluna. Portanto, é fácil extrair, por exemplo, todos os clientes com mais de 50 anos de idade, ou uma coisa assim deste ano, é só fazer a comparação e indexar as linhas da matriz. Portanto, este tipo de operações que, sem o NumPy, iria exigir ciclos e condições e assim ficava bastante mais lento, podemos fazer rapidamente se usarmos estas funcionalidades. Então, vamos ver um exemplo de análise de alterações climáticas. Já agora, uma ressalva, eu não percebo nada de climatologia, portanto, as operações que vamos fazer aqui não pretendem ser cientificamente corretas, mas é só para vos mostrar como é que podemos usar estas funcionalidades para fazer este tipo de operações. Portanto, aqui deste site, não sei se isto ainda está online, mas no World Bank tem uma API que tem estes dados, que são as temperaturas médias de cada país nos últimos 712 anos, ou uma coisa assim. Penso que isto vai até 2012. Realmente os dados que eu tenho. Isto tem um URL grande, mas está aí depois nos apontamentos, e termina com o código de três letras do país, .csv, e, se nós formos esse URL, obtemos um ficheiro de texto com este formato. Tem o ano e a temperatura média para este ano. Portanto, podemos ir buscar os países que nós queremos a este site, e, para isso, podemos criar uma função para ir buscar os dados ao servidor remoto. Isto é uma coisa que nós ainda não vimos como fazer, mas que é fácil. Vocês têm... Na verdade, há várias bibliotecas para fazer isto. Isto é apenas um exemplo de uma delas. Mas este pacote, o URL Lib, tem este módulo Request, onde tem as várias funções para fazer pedidos ao servidor. E, desta, vamos usar este URL Open, que é uma que, basicamente, faz o mesmo que faz o browser quando vai a um site. Portanto, abre aquele URL e pede a página que lá está. O que isto devolve é um objeto parecido com o dos ficheiros. Quando vocês fazem o Open para acesso ao ficheiro, e podem ler o conteúdo do ficheiro, este URL Open devolve um objeto semelhante a este. E, depois, vamos importar aqui o NumPy. E o NumPy tem uma função para gerar uma matriz a partir do texto que nós podemos dar um objeto do tipo ficheiro. Portanto, um objeto que esteja a ler dados. Pode ser dados locais ou dados remotos. Portanto, neste caso, estamos a dar o objeto fornecido aqui pelo URL Open, que é o objeto que está a ler a página remota. E, depois, podemos especificar coisas como qual é o caráter usado para separar os dados. Neste caso, é a vírgula. Ele está separado ali pela vírgula. Temos aqui também este skip header, que é para quando... Nós vamos usar esta função para criar uma matriz numérica. Mas, às vezes, os ficheiros de texto, como é este caso, têm um cabeçalho com os títulos das colunas. E isso depois não dá para converter em números. Mas nós podemos especificar aqui para saltar uma linha do cabeçalho. Há aqui várias opções. Portanto, a ideia não é vocês memorizarem como usar isto assim. A ideia é verem isto como se estivessem a ver o código alguns para adaptar. Portanto, ir à documentação para ver as opções daquela função, ver como é que funciona e depois adaptar ao vosso código. Aqui, já agora uma coisa diferente, mas é uma dica que pode ser útil, que é... Tenho aqui o URL de base das páginas onde vou buscar estes dados, que é toda esta parte antes de chegar ao código do país, que é o que é variável. Isto é uma coisa que será constante no programa, mas que há a possibilidade de vir a mudar e eu ter de alterar no programa. Portanto, em princípio, não é uma coisa que o programa vá alterar, porque não vai estar a mudar durante a exceção, mas pode, por exemplo, este ano ou para o próximo, ou sim, o site mudou de sítio e eu tenho de atualizar o URL. Portanto, não convém que esta informação esteja escondida dentro do código. Porque depois tenho de andar à procura dela em vários sítios e andar a alterar em vários sítios. E para isso, posso criar aqui uma variável global que vai servir como uma constante. No Python não existem constantes, como há noutras linguagens em que nós podemos declarar uma variável que não pode ser alterada. Portanto, qualquer variável pode ser alterada no Python. Mas há esta convenção de escrever em maiúsculas aquelas variáveis que nós não queremos... que nós estamos a dizer que não vão ser modificadas durante a execução do código, que é o exemplo deste URL de base. Então, sempre que eu precisar do URL de base para ir buscar estes dados, eu vou usar esta variável. Notem como está declarada aqui no módulo. É uma variável global do módulo. Todas as funções têm acesso a ela. No entanto, eu vou pôr isto aqui em maiúsculas para indicar mesmo que ela não vai ser alterada durante o código, porque isto não é uma coisa comum, é uma constante. E se eu tiver de atualizar isto, se o site entretanto pôr outro, basta alterar aqui em todo o sítio do código onde ela é usada, isto fica atualizado. Portanto, quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, convém usar estes truques para simplificar depois a manutenção do código. Então, o que eu tenho aqui na minha função é... Recebo o código de três letras de um país, por exemplo, PRT para Portugal. Vou abrir o URL para buscar a página que está lá usando o URL de base, mais o código do país, mais .csv, que é para fazer o URL completo desta maneira. Depois, ler os dados da temperatura e devolver os dados da temperatura. Este género Frontex, automaticamente, a partir do texto, gera a matriz do NumPy com os dados numéricos. Também podemos fazer uma função para ler o ficheiro localmente. É muito parecida com a outra. Vamos usar, neste caso, o género Frontex, dando-lhe como primeiro argumento o nome do ficheiro. Esta função género Frontex verifica se o primeiro argumento é um objeto do tipo ficheiro ou é uma string. Se for uma string, vai ler esse ficheiro com esse nome. Se for um objeto do tipo ficheiro, lê desse objeto. Portanto, também funciona para ler de um ficheiro de texto. Para que é que nós queremos isto? Muitas vezes, quando vocês estão a usar dados remotos, é conveniente descarregá-los uma vez e depois usar cópias locais, principalmente durante o desenvolvimento ou quando querem correr várias vezes o vosso código. Não só porque ir descarregar da internet pode ser muito mais moroso, mas também como se vocês estão a corrigir erros no código e estão a correr o código várias vezes num período de tempo curto, podem ser banidos do site por estarem sempre a pedir a mesma informação muitas vezes seguida. Portanto, é útil quando usam dados remotos ter pelo menos a possibilidade de descarregar as coisas uma vez e usá-las localmente. Então aqui temos estas duas funções que permitem fazer isto, ou ir buscar ao site ou então ler do disco. Podemos também criar uma função que recebe um código de um país, vai buscar os dados do site e grava para o disco. Esta pode ser útil para descarregar os dados em log e depois usar os dados localmente. Portanto, aqui a ideia é partida, vamos usar a mesma URL de base, vamos usar o URL Open para ter acesso ao conteúdo da página e usamos o Read. O Read vai-nos dar o que está lá no servidor como uma sequência de bytes. Agora vamos gravar isto como um ficheiro de texto. Então vamos abrir o ficheiro de texto para escrita e agora vamos escrever o conteúdo que nós vamos buscar à página. Aqui tem só um pequeno truque. Estas coisas não vale a pena memorizar, mas de vez em quando vão encontrar estes obstáculos. É ir ao Google e ver como resolver. Mas o URL Open quando nós lemos vai-nos dar uma sequência de bytes com o texto que está lá na página. E quando nós queremos gravar para um ficheiro de texto isso tem de ser codificado como uma string. Ou descodificado. Vamos descodificar os bytes para uma string do UTF-8. E para isso podemos usar este decode da sequência de bytes para o UTF-8 e depois gravar. Em geral, vocês não têm de se preocupar muito com estes problemas, a não ser que lidem muito com ficheiros de texto. E aí vão ter algumas dores de cabeça com o formato, a codificação do ficheiro de texto. Porque têm formatos em português, aqueles ISO, não sei o quê, 8000 e tal. Ou aqueles code pages do Windows. Depois tem o UTF-8 e assim. E quando lêem um ficheiro numa codificação, interpretando como se fosse uma outra, provavelmente às vezes já viram nas páginas da neta ou assim quando alguém engata isso. E depois vêm os acentos todos trocados e tal. Portanto, se lidarem com ficheiros de texto, vão ter de dar uma olhada na forma como codificar e descodificar as strings em função dos mapeamentos diferentes. Porque, no fundo, tudo o que está guardado no disco são sequência de bytes, valores entre 0 e 255. Mas depois, para representar texto com cedilhas, com acentos e assim, precisamos muito mais do que de 255 caracteres. E o mapeamento que se usa, há vários diferentes, e se não usam o correto, depois o resultado não fica certo. Se não vão estar a trabalhar com texto. Normalmente, o único problema que podem ter é se os vossos ficheiros têm as casas decimais com vírgula ou com ponta, ou uma coisa assim, mas de resto não haverá assim muito problema. Portanto, o que esta função faz, basicamente, é ir buscar o texto da página, abrir um ficheiro para escrita, escrever lá o texto da página e fechar o ficheiro para escrita. E agora, se quisermos ir buscar dados de vários países, criamos aqui uma lista com os códigos ISO desses países, e um ciclo para ir buscar cada um desses e guardar no ficheiro. Portanto, o ficheiro vai ter o nome, o nome será o código do país, .csd, e fica guardado na nossa página. Portanto, isto pode ser útil, em geral, quando vocês usam dados remotos, fazer alguma coisa para ir buscar os ficheiros, os dados que vocês têm. Agora, pode ser útil também, nós temos uma parte do programa que é independente do ficheiro vir do disco onde nós estamos a trabalhar, ou de vir de dados remotos. A ideia é implementarmos o nosso programa com níveis diferentes de abstração, e há de haver coisas que vamos fazer para as quais tanto faz de onde é que veio o ficheiro. Há uma parte em que temos de decidir onde é que vamos buscar os dados, se os temos localmente ou se vamos buscar o servidor, mas outra parte onde tanto faz de onde é que vamos buscar os dados. E então, podemos criar aqui uma função auxiliar, para ler as temperaturas, que recebe o código do país, e por omissão vai buscar ao servidor. Mas, se nós não quisermos, podemos dar-lhe aqui uma indicação, pôs aqui um falso a seguir, e vai buscar ao disco, que é para não estar a ir buscar ao servidor. Isto serve também para demonstrar como vocês podem pôr parâmetros com valores por omissão. Aqui, na assinatura da função, este parâmetro online está ali igual a true. Quer dizer que, se não for fornecido um argumento para esse parâmetro quando a função é chamada, aquele parâmetro vai ter o valor true. Se for fornecido um argumento, então vai ter o valor do argumento que lhe for dado. Portanto, aquele true é um valor por omissão, no caso de não haver nada para pôr naquele parâmetro. Portanto, se esta função for chamada apenas com o código ISO do país, como este online é true, vai buscar a temperatura ao servidor. Portanto, vai chamar esta função counter-temperature. Caso contrário, vai buscar do ficheiro que está aqui na nossa pasta. Portanto, desta maneira, nós podemos dizer de onde é que queremos que o ficheiro venha, sem ter de nos estar a lembrar qual é a função que precisamos usar e assim. E aqui, podemos fazer a mesma coisa, temos esta função que lhe para uma matriz a temperatura de vários países. Portanto, recebe aqui, no primeiro parâmetro, o argumento que vai receber, terá uma lista com os códigos de vários países. Opcionalmente, pode ter um segundo argumento que indica se queremos ir buscar ao servidor ou ao disco. Por omissão, vai buscar ao servidor. Caso contrário, vai buscar ao disco. Mas notem agora que esta função está feita de uma forma independente de onde é que vamos buscar os dados. Porque ela vai usar esta anterior, a read temperature, e vai fornecer simplesmente o valor do online. Portanto, esta função, quando nós estamos a implementar e a usá-la e assim, não temos de nos preocupar de onde é que vêm os dados, porque tanto faz, ela não liga aí, simplesmente passa a outra a informação que receber aqui. Se não receber nada aqui, então por omissão passa um true e vai buscar ao servidor. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos assumir, isto parece ser verdade no site, que esta primeira coluna dos anos é igual para todos os países. Portanto, todos os países têm o mesmo conjunto de anos, os mesmos valores aqui. A segunda coluna, que é a da temperatura, que vai variar de país para país. Então, nós vamos criar uma matriz que tem na primeira coluna os anos e nas outras colunas os dados de cada um dos países. Podemos pôr tudo na mesma matriz. É isso que vamos fazer aqui. Então, vamos ler a temperatura do primeiro país. E agora temos uma matriz com duas colunas. Na primeira, temos os anos. Na segunda, temos as temperaturas desse país. E agora, para cada país do segundo até ao fim. Portanto, nota que estou aqui a fazer o range pelo número de países. Portanto, é o comprimento desta lista dos códigos. Mas estou a começar no segundo, estou a começar no índice 1. Vamos ler a temperatura desse país e vamos ter aqui, neste setembro, uma matriz com duas colunas novamente. A primeira coluna é os anos, a segunda coluna será a temperatura. Então, vamos concatenar na matriz original só a coluna das temperaturas. E aqui temos alguns detalhes que não precisa memorizar, mas convém lembrarem-se se tiverem alguns erros estranhos. que é, vamos fazer a concatenação quando fazemos operações destas com matrizes. Normalmente, o NAMPAI exige que digamos qual é a direção em que estamos a fazer a operação. Por exemplo, se queremos fazer uma soma pelas colunas ou pelas linhas da matriz, temos de ver se é pelas colunas ou pelas linhas. Estamos a juntar duas matrizes, temos de ver se é pelas linhas ou pelas colunas. Portanto, aqui, queremos fazer a concatenação ao longo da direção das colunas. Portanto, será a segunda dimensão da matriz. A primeira dimensão é pelas linhas, a segunda dimensão é nas colunas. A segunda dimensão será o eixo 1. A primeira dimensão é o eixo 0, a segunda dimensão é o eixo 1. Portanto, temos de ver aqui a axis igual a 1, para ele saber que quer encaixar a nova coluna no final das colunas e não no final das linhas. Aqui, a concatenação vai ser feita entre o que já tínhamos nas temperaturas. Portanto, a primeira coluna com os anos e as outras todas com as temperaturas. E a coluna das temperaturas da nova matriz, do novo país. Mas aqui temos de ter atenção que se nós pudermos todas as linhas e a coluna de índice 1, que é a segunda coluna, o NumPy vai-nos dar um vetor, porque aquela lista de valores da coluna é unidimensional. Portanto, dá-nos um vetor com uma dimensão. Se nós quisermos preservar a dimensão de matriz, portanto as duas dimensões, e querer uma matriz com uma só coluna, temos este truque aqui de pôr o 1 numa lista. Porque se vocês dão uma lista de colunas, ele tem de preservar a matriz a duas dimensões, para poder dar várias colunas, um número arbitrário de colunas. Então, o que estamos a dizer é que queremos a coluna de índice 1, mas queremos que seja como uma coluna mesmo. Portanto, é uma matriz bidimensional que só tem uma coluna, mas continua a ser uma matriz. Não é um vetor com uma só dimensão. Desta maneira, as dimensões correspondem no eixo 1, portanto ele tem o mesmo número de linhas e consegue encaixar. Porque se viesse um vetor com uma só dimensão, ia-nos dar um erro porque o NumPy não sabia como encaixar aquelas matrizes. Mas este é o tipo de coisas, é só para chamar a atenção, quando vocês tiverem o erro a dizer que as formas não correspondem, lembrem-se, ou testem à parte, para ver se as matrizes têm os tamanhos certos, se estão a pedir a coluna ou a linha certa, etc. Então, o que vamos fazer aqui é manter a primeira coluna dos anos e vamos acrescentar colunas das temperaturas, até ter a matriz completa com os países todos. Portanto, aqui começamos com o primeiro país e vamos acrescentando coluna a coluna os outros até ter a matriz no final. Aqui tem um exemplo da diferença entre pôr ali aqueles parênteses retos ou não pôr. Esta matriz tem quatro linhas e duas colunas, não é? A primeira linha é um, dois, a segunda é três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu pedir todas as linhas e a coluna de índice 1, que é a segunda, vou obter o dois, quatro, seis, oito. Mas é um vetor, porque aquela coluna é unidimensional, é só uma lista de valores, digamos assim. Se eu quiser preservar as dimensões e obter a segunda coluna como coluna, então posso pôr ali os parênteses retos à volta do 1 e agora isto já é uma matriz bidimensional, mas que só tem uma coluna. Portanto, é isso que estamos a fazer aqui para manter a dimensão e para o conseguir encaixar. Ok, então agora vamos ver o que é que resulta disto. Temos aqui os nossos países. Lemos todos os países para uma matriz. Notem que o que está a passar aqui agora é que esta função está a chamar as outras que leem, ou do disco ou do servidor, etc. Mas como nós já temos essas peças implementadas, quando vamos estar a usar o nosso programa já não nos vamos estar a preocupar com esses vários elementos. Eu aqui tenho omitido os testes unitários, para isto ser um pouco mais rápido, mas convém que cada uma destas coisas vocês testem antes de juntar no resto, que é para depois terem confiança nas peças. Então agora, quando nós estamos a usar o programa que está feito, já só usamos esta função que vai buscar os países todos que nós precisamos e que nos dá as temperaturas todas numa matriz. Então, se quisermos ver o gráfico, podemos fazer o plot, usando no eixo do X a primeira coluna, portanto, todas as linhas coluna de índice 0, e agora, no plot, podemos dar uma matriz com várias colunas. E o plot vai interpretar isso como representando várias séries. Cada coluna tem a sua série. Portanto, no eixo do X temos de dar um vetor, porque o eixo do X terá um vetor, e no Y podemos dar várias colunas, uma matriz com várias colunas para as séries, desde que todas essas usem os mesmos valores do X e tenham todos o mesmo tamanho. Portanto, podemos fazer este plot e podemos criar a legenda. A legenda no plot, ou vocês que fazem o plot série a série, podem dar aqui um label para cada série, um nome, ou então na legenda podem dar uma lista de strings que tenham o mesmo número de elementos que as séries e ele vai preenchendo por ordem. Portanto, como cada série corresponde a um país, temos aqui os códigos e eles são pela mesma ordem, podemos dar aqui para a legenda a lista de nomes de códigos dos países. A legenda tem também várias opções. Eu pus aqui algumas só para mostrar. A localização é o sítio onde querem que seja colocado. Se omitirem, o file plot vai tentar pôr o mais longe possível dos valores das linhas das séries. O número de colunas na legenda, o tamanho da fonte, se querem um retângulo à volta ou não. Enfim, mas isto é aquelas coisas que depois vocês consultam a documentação, mas é só para saberem que têm muitos parâmetros aqui que podem usar para pôr a legenda à vossa cor. Podemos também pôr etiquetas de texto nos eixos, X e Y. Se quiserem, podem usar nestes labels, podem usar estes códigos do LaTeX. Portanto, neste caso, estou a usar aqui estes chifrões para indicar que é uma expressão matemática e depois pôr ali para cima o círculo e o círculo para diante. Só lembrem-se que quando usam a barra ao contrário em strings, têm de pôr duas em vez de uma, porque uma barra ao contrário em Python é um caracter de escape, é para pôr aquelas mudanças de linha e assim. Portanto, se querem que apareça mesmo uma barra no string, têm de pôr duas. Portanto, se sabem LaTeX, isto será para pôr aquele circulozinho em cima para fazer os graus Celsius. Se não sabem LaTeX, também não há problema, também podem fazer este tipo de coisas com os caracteres do teclado. Mas se quiserem pôr uma expressão mais complicada, com trações, somatórias ou assim, dá jeito usar aquelas expressões do LaTeX, é muito fácil de escrever isso. E depois, temos este savefic para gravar o gráfico e no fim podemos limpar o gráfico ou fechar, se quiserem o close para limpar mesmo a memória, etc. Portanto, isto é o que nós obtemos com estes países e este plot. Temos ali a legenda à esquerda em cima, sem o retângulo à volta e com as labels em duas colunas. Temos aqui os eixos e o plot feito com as várias séries dos países. Agora, se nós queremos comparar, nós queremos ver aqui a tendência crescente da temperatura ao longo do século, mas, como estes países são diferentes, estão a latitudes diferentes, têm temperaturas médias diferentes, portanto, isto está assim espalhado. Uma coisa que podemos fazer é ajustar isto tudo em relação à temperatura de 2012. Portanto, para cada um, vamos pôr a temperatura de 2012 a 1 e fazer tudo o resto em proporção. Não é assim muito correto, porque isto não é a temperatura absoluta, mas é só para mostrar como é que podemos fazer isto facilmente com as matrizes do NumPy. Portanto, esta tabela que nós carregámos aqui tem os anos na primeira coluna e as temperaturas nas outras colunas. Então, nós vamos dizer que, nesta tabela, todas as linhas e todas as colunas, exceto a primeira, portanto, vamos começar no ponto de corte 1 até ao fim, saltamos a primeira coluna. O que vamos guardar aqui é o valor que está nesta zona, portanto, todas as linhas e todas as colunas exceto a primeira, a dividir pelos valores que estão na última linha, a linha de índice menos 1, e todas as colunas exceto a primeira. Portanto, como este vetor da última linha e todas as colunas exceto a primeira, tem de número tantos elementos quanto os países que nós temos, e estas colunas também são uma por cada país que nós temos, o NumPy vai conseguir fazer aqui a distribuição desta operação porque tem um vetor com n elementos e que vai aplicar a n colunas. E como este é um vetor e ele é uma matriz, vai fazer esta operação linha a linha. Portanto, para cada linha da nossa matriz, vai ser dividida a temperatura que está lá pela temperatura do último ano de cada um dos países. E isto é feito numa linha, pode ser feito numa linha de código. Portanto, nós podemos facilmente manipular os dados que temos lá na matriz desta forma. E agora fazemos novamente o plot, vamos só limitar aqui o eixo do Zipan entre 0,5 e 1,2. Lembre-se que agora a temperatura, por acaso isto eu devia ter mudado, isto está mal, portanto a temperatura já não é graus Celsius, mas é a temperatura relativa ao 2012. Portanto, o 2012 é o 1 e isto terá a temperatura relativa, aqui já está correto, portanto, esqueci que foi de mudar aqui. Temos a temperatura relativa ao ano 2012 e agora podemos ver as várias séries ali subspostas. E claro, isto não é uma maneira muito boa de sobrepor, de alinhar estes valores, porque estamos dependentes só de um ano, de 2012. Portanto, se num país, por exemplo aqui, aparentemente na Alemanha, 2012 foi um pouco mais quente do que seria de esperar, e então toda a série da Alemanha ficou para baixo em relação às outras, porque tem o 2012 um bocadinho mais alto. Se houver outro que aconteça ao contrário, vai ficar mais parecido. Portanto, uma coisa que nós podíamos fazer é, em vez de tentar alinhar isto pelo último ano, tentar alinhar por todos os anos. Portanto, usar um país como referência e depois ajustar as linhas dos outros para ficar o mais sobreposto possível com um fator de escala. Então vamos fazer isso usando aqui no SciPy este CurveFit. Mas basicamente este CurveFit vai tentar minimizar uma função de erro, alterando um parâmetro que nós lhe damos. Portanto, o que fizemos aqui será a função que nos dá o custo, ou o erro que vai ser minimizado, em função do parâmetro que nós temos otimizado, depois os valores do X e do Y, e aqui o valor inicial do nosso parâmetro que depois vai sendo ajustado iterativamente. Portanto, basicamente isto funciona de uma maneira semelhante ao solve do Excel, em que vai alterando o valor de uma célula para tentar minimizar uma função. Portanto, podemos usar isto para tentar ajustar as nossas custas. Então, o que nós vamos fazer é... Desculpem, eu estava aqui a baralhar, mas esta função não é de custo. Esta mesmo é a função que dá a imagem, que dá o valor em função de X, e depois o que o CurveFit vai minimizar é o erro quadrático entre a imagem e o valor alto que nós queremos obter. Portanto, há outras funções no Optimize em que nós podemos dar o valor de custo. Vamos ver um exemplo dessas a seguir, mas esta nós damos é mesmo a solução do modelo. Portanto, aquela que nos dá a imagem. E aqui, o que será é... Dado um valor de X, um vetor de valores que nos é dado, e este parâmetro de escala, que é o que vai ser manipulado, vamos simplesmente mudar a escala do X. Portanto, multiplicar todos os valores do vetor X por esse valor de escala. Portanto, isto será algo semelhante ao que estamos a fazer aqui. Aqui a escala seria 1 sobre a temperatura em 2012, só que neste caso a escala vai ser variável para nós podermos ajustar a posição da curva. Mas a única coisa que estamos a fazer é dividir as temperaturas de cada país por um valor para tentar ajustar a curva. E agora, o que vamos fazer é o ajuste do fator de escala aqui, para que a temperatura depois de feito este rescaling, depois de multiplicado pela escala, seja o mais próximo possível do primeiro país que temos aqui. Portanto, este tempo, todas as linhas, coluna 1, é a 2ª coluna da matriz, a 1ª coluna são os anos, portanto, a 2ª coluna é o 1º país que nós temos na lista. E todos os outros países, portanto, se vamos fazer isto do 2º país, ou seja, a 3ª coluna da matriz até ao fim, para todos os outros países nós vamos alterar, calcular a escala de maneira a minimizar o erro quadrático entre as temperaturas com a mudança de escala desse país e as temperaturas do 1º, que é para as linhas ficarem o mais sobreposto possível. Notem que isto não é necessariamente uma forma correta de fazer estas comparações de temperaturas, mas é apenas para mostrar como vocês podem fazer estas manipulações no NumPy. Portanto, vamos criar aqui... Este é o número de colunas que nós temos na nossa matriz. Cada matriz, cada array do NumPy, tem um atributo de shape que vos diz qual é a dimensão em cada uma das dimensões. Portanto, qual é o comprimento em cada uma das dimensões? O shape 0 será o número de linhas, o shape 1 será o número de colunas. E agora, vamos criar os nossos fatores de escala, como um vetor preenchido a uns. Este 1 do NumPy dá-nos uma matriz com as dimensões que nós especificarmos toda preenchida a uns. E a dimensão será simplesmente uma dimensão, que é o número de colunas da nossa matriz. Portanto, para cada coluna da matriz, temos um valor de 1 neste vetor. O primeiro valor de 1, que é o que corresponde aos anos, vamos deixar, porque os anos não vamos alterar a escala. O segundo valor de 1 também vai ficar 1, porque é o país de referência. Todos os outros serão ajustados para mudar a escala da temperatura. E eles serão ajustados com este curve fit. Portanto, este curve fit vai receber a nossa função que vai dar a imagem. E essa imagem nós queremos ajustar a este y, quando lhe fornecemos este x. Portanto, o que fazemos aqui no curve fit, basicamente, é que temos o f, o f de x mais um certo parâmetro, sem dar o mais perto possível do y. E aí ele vai ajustar este parâmetro para fazer isso. E o nosso f será simplesmente mudar a escala do x. Então, o que nós estamos a fazer aqui é usar essa mudança de escala para a temperatura de cada país, de maneira a ficar o mais próximo possível da temperatura do primeiro país. E fazemos isso do segundo país em diante. Depois, no fim, vamos guardando. Isto vai nos dar o erro residual depois de fazer o ajuste e o valor do parâmetro que nós estamos a ajustar. Portanto, este parâmetro aqui de escala. E então vamos guardar esse parâmetro de escala aqui no nosso vetor que é para ficarmos com um no valor correspondente aos anos, um no valor correspondente ao primeiro país, mas depois os valores diferentes nos outros para fazermos a multiplicação. E podemos fazer essa multiplicação de uma só vez, porque este vetor tem tantos elementos quanto as colunas da matriz. Os primeiros dois são um, porque é o ano e o primeiro país que nós não vamos mexer. Os outros todos estão ajustados de maneira a sobrepor as curvas. E agora fazemos novamente o plot. Portanto, aqui mudamos só uns y para dizer que é a temperatura na escala do primeiro país. Mudamos os valores limite do eixo dos y para apanharmos essa região. E agora temos aqui todas as linhas das temperaturas, ajustadas por um fator de escala para ficar o mais próximo possível da temperatura de Portugal, que é o primeiro país que está ali na lista. Isto seria o que nós tínhamos quando estávamos a fazer a escala de 2012. Estão a ver que a Alemanha está aqui tendencialmente para baixo, mas assim já ficou mais centrada, porque agora estamos a reduzir o erro quadrático em todos aqueles anos. Tendo isto, também podemos fazer outras coisas. Podemos fazer, por exemplo, uma média das temperaturas. A média é fácil de fazer. Esta função recebe as temperaturas, muda a escala para o país de referência, para o primeiro, e depois faz a média de todos nessa escala. Portanto, ficar no fundo a média de todos estes países, como se todos fossem Portugal, como se todos estivessem à mesma latitude de Portugal e estivessem à mesma temperatura média de Portugal. Para fazer a média, nós podemos usar aqui esta função AVERAGE, e esta função AVERAGE recebe uma matriz e um eixo e calcula a média ao longo desse eixo. Portanto, se nós queremos a média dos países ano a ano, como os anos estão nas várias linhas, nós temos de calcular a média no eixo das colunas, que é para nos dar um valor por linha, feito a média no eixo das colunas. Se nós quiséssemos fazer a média coluna a coluna, então tínhamos de fazer no eixo das linhas, que era aparecer ao longo da coluna. Isto em duas dimensões parece que é só para baralhar, porque parece que está ao contrário, porque se nós queremos a média das linhas, temos de dar as colunas e a média das colunas, temos de dar as linhas, mas pensem que isto é para generalizar para N dimensões. E se vocês estiverem, por exemplo, a três dimensões, têm de dar um eixo e vão obter uma matriz de duas dimensões da projeção ao longo desse eixo. Portanto, para mais dimensões já não seria trivial pôr dessa maneira. Portanto, o que nós temos de dar aqui no eixo é a direção ao longo da qual vai ser feita a projeção. E aí, neste caso, estamos a fazer a média ao longo do eixo das colunas. Portanto, vamos obter uma média para cada linha e vamos projetar isto tudo como se fosse numa só coluna. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma matriz para a temperatura média que vai ter duas colunas, porque é uma para os anos e outra para a temperatura média, e tantas linhas, quantas linhas têm a matriz de chegada, porque têm uma linha para cada ano. Portanto, vamos usar aqui os zeros para criar a matriz preenchida a zeros e vamos-lhe dar estas duas dimensões. Damos-lhe um tuplo com o número de linhas, que será o shape zero da matriz das temperaturas, ou seja, o número de linhas da matriz das temperaturas, e um 2 para as colunas. Tem duas colunas. A primeira coluna desta matriz das temperaturas médias será simplesmente uma cópia da primeira coluna da tabela porque é o valor dos anos. Esses vamos só copiá-los. A segunda coluna das médias será a média de todas as colunas da tabela, exceto a primeira, porque a primeira é dos anos, vamos da segunda até ao fim, fazemos a média na direcção das colunas, que é para termos a média linha a linha, e agora vamos colar isto na segunda coluna da nossa matriz das membros. E agora, novamente, o plot, criamos uma figura, vamos pôr os labels, os limites e assim por diante. Na verdade, eu não estou a criar a figura, eu estou a usar... Se eu fizer isto tudo de seguida, este CLF limpa o plot anterior e não preciso estar a criar uma nova figura. Portanto, se vocês quiserem utilizar a mesma figura, podem usar isto. Se quiserem gerar uma nova, podem fazer o plot e o plot figure, depois se quiserem manter vários. Então, esta será a temperatura média ao longo dos anos, depois de pôr tudo à escala de Portugal. Portanto, não é a temperatura média de todos os países, temos todos à escala de Portugal e depois fazemos a média. Há aqui muitas variâncias de um ano para os outros e, se nós quisermos ver um bocadinho melhor a tendência, podemos calcular uma média móvel. A ideia da média móvel é que nós vamos considerar valores numa janela, calculamos a média dentro desta janela e depois vamos avançando com a janela até ao fim. Portanto, se fizermos as contas à mão, tivemos uma janela de tamanho 3, nós vamos começando com estes slides, por exemplo, de 0 a 3, de 1 a 4 e a 5. A diferença entre o início e o fim do splice é sempre o tamanho da janela. E o número de vezes que temos de fazer isto é o comprimento do original, menos o tamanho da janela, mais 1. E este é o número de vezes que vamos fazer o número de passos para calcular a média móvel. Então, podemos implementar isto assim. Vamos criar... A nossa média móvel será um novo vetor com tantos valores quanto os valores que recebemos, menos o tamanho da janela para a média móvel, mais 1. E agora vamos fazer o índice entre o valor da janela e até o comprimento, mais 1. Vamos fazer uma média móvel para o índice menos a janela. Portanto, o indexar ali, vamos começar no 0, 1, etc. Portanto, substraímos ali a janela. E vamos fazer o slice desde o índice menos a janela até ao valor do índice. Portanto, se o índice começar no 3 e a janela for também 3, não é? Portanto, o índice vai começar no 3. Será o 3 menos 3 dá 0 até o 3. É o primeiro slice. E depois quando o índice for 4, isto será 1 até o 4. E assim por diante. E fazemos este ciclo aqui. Portanto, a ideia aqui também é para... Quando vocês estão a implementar uma coisa destas que tem um algoritmo que já não é trivial, pode dar jeito de fazer no papel um esquemazinho ou pensar num exemplo simples para ver como é que vão implementar. Principalmente por causa destas contas se é mais 1, se é menos 1, se for praia, janela e coisas assim, etc. Mas depois de ter isto, de perceber o algoritmo, é fácil de fazer a função e depois testamos a função para ver se dá certo. Testar a função. Convém fazer com exemplos simples. Por exemplo, podemos testar a função com um exemplo deste app. Uma maneira mais rápida de fazer isto é usar o NumPy. O NumPy tem esta função da soma acumulativa que, dado uma sequência de valores, vai-nos dar a soma acumulada dos valores. Por exemplo, se tivermos 1, 2, 3, 4, 5, isto vai-nos dar 1, o 3, que é o 2 mais 1, depois o 6, que é o 3 mais o 3 e assim por diante. Dá-nos a soma acumulada. E se nós subtrairmos valores distantes do intervalo que nós estamos a querer fazer na nossa janela da soma acumulada, temos já a soma dos que estão dentro daquela janela. Portanto, em vez de estarmos a fazer a soma dos que estão dentro da janela para fazer a média, podemos usar a soma acumulada e fazer só aquela subtração entre pontos em índices diferentes. E isso podemos fazer facilmente desta forma. Portanto, podemos pegar em todos aqueles começando na janela até ao fim e subtrair os que vão do início até ao fim menos a janela. Portanto, estamos a pegar em todos estes e subtrair estes aqui por ordem. E não precisamos fazer um ciclo porque isto são dois vetores e o NumPy faz a subtração por ordem. Isto é um pouco mais complicado de perceber, mas se vocês estão a fazer um programa para processar os dados e não estão muito preocupados com a eficiência e com o tempo que demora, é mais fácil começar com uma coisa assim, não é? Fazem passo a passo, os ciclos, as comparações, porque é importante perceber bem o algoritmo, implementá-lo corretamente, se está ali assim. Se depois vocês veem que aquilo está um bocado pesado e está demorado demais e não é muito prático, podem então tentar aperfeiçoar, ver se conseguem otimizar um pouco a execução. Para o tipo de coisas que este curso está virado, que é processamento de dados em que não estão a fazer coisas que vão exigir muita computação e se aquilo demorar 5 minutos então é questão de ir tomar um café e pronto, não vale a pena estar a otimizar o código. Nós não nos vamos preocupar com este tipo de soluções que sejam mais rápidos. Mas eu queria só dar-vos esta ideia que muitas vezes vocês podem segurar bastante o código se usarem algo das bibliotecas que está implementado a um nível mais baixo. Porque o Python é interpretado e todos estes ciclos e estas coisas assim, o interpretador está a ler o vosso código e está a interpretar isto passo a passo. Enquanto que estas bibliotecas, como o NumPy, estão escritas em linguagens compiladas, como por exemplo C ou desse género, que geram um executável que é muito mais rápido. Portanto, tudo o que vocês podem delegar para estas bibliotecas torna-se muito mais rápido de executar do que aquilo que vocês fazem mesmo no Python, porque já não é interpretado. No entanto, em geral, eu acho que não vão ter de se preocupar muito com isto. Isto será só mesmo se houver coisas que sejam ou críticas, porque é preciso ter um resultado em tempo real, se estão a processar coisas de um aparelho ou algo assim e têm de ter resultado logo, ou então se têm de fazer muitos cálculos e depois isto pode demorar uma semana ou assim, e nesse caso, algumas otimizações do código podem ser bastante diferentes. Mas em geral, penso que não será uma preocupação que surja muitas vezes. Então, tendo isto, independentemente de como implementamos, o que vamos fazer agora é buscar as temperaturas dos nossos países, temos aqui uma janela de 10 para fazer a média móvel, vamos pôr tudo à escala do primeiro país que temos ali, e agora vamos copiar aqui a média móvel para esta matriz, e ter também os... Ok, esta é a escala, e agora vamos fazer o plot da média móvel com esta moving average da nossa matriz da média usando a primeira coluna. Lembrem-se que a matriz da média tem as duas colunas com os anos e as temperaturas, nós só queremos fazer a média móvel das temperaturas. Portanto, temos aqui a segunda coluna e vamos fazer o plot da média móvel aqui. Portanto, temos a média móvel, agora já não temos todos os anos, porque por causa da janela saltou-nos uns anos no início, mas temos a média móvel para cada um dos anos que ficam dentro deste intervalo. Estão a ver que nós começamos com este, mas depois vamos ter um número total, que seria os anos originais menos a janela mais um. Portanto, agora não temos os anos todos, se usamos uma janela de 10, vamos ficar com menos 9 pontos no nosso gráfico. Mas temos aqui a média móvel que já tem uma variação de um ponto para o seguinte, muito menor do que esta, porque precisamos usar uma janela de 10 anos para cada um deles. Outra possibilidade é pegarmos nestes pontos todos, aqui, e em vez de fazer uma média móvel simplesmente, vamos pegarmos vários pontos e fazer uma curva, ajustar, por exemplo, uma curva polinomial. Podemos fazer isto facilmente com o polifit, esta função que, dado um valor de x e o valor de y e o grau do polinómio, vai-nos devolver os coeficientes do polinómio desse grau, que ajustam o melhor possível a curva, minimizando o eixo quadrático. Aqui só um pequeno truque que é, nós temos estes valores em anos, portanto, o nosso x começa em 1900, 1920 e assim. Se vocês tentam fazer um ajuste polinomial com coisas a começar nos milhares, como depois têm aquilo ao quadrado, ou eventualmente ao cubo, à quarta, etc. Vão ter números com ordens de grandeza muito diferentes e quando são somados, alguns depois vão desaparecer porque já não caem nos alvarismos significativos da representação dos outros. E isso vai dar erros numéricos que depois pode afetar a qualidade do polinómio. Então, o ideal é que, pelo menos estes valores do x sejam ajustados para ficarem mais perto do zero, para não terem esses problemas dos números que depois explodirem. Mas isso é fácil de fazer, nós vamos criar aqui os anos relativos simplesmente subtraindo o primeiro ano. Portanto, em vez de começarmos em 1900, vamos considerar que 1900 é o ano zero e então temos as coisas entre zero a 100 em vez de andar aqui nos 2000. Fazemos o fit do polinómio com esses valores relativos dos anos e a temperatura média que nós temos dos vários países com um polinómio de grau 2 e agora vamos calcular a linha do nosso polinómio. Portanto, aqui podemos simplesmente ir buscar os valores dos anos e multiplicar os valores dos anos ao quadrado pelo primeiro coeficiente. Portanto, isto é o ax² mais o bx, o valor que temos aqui no segundo coeficiente vezes os anos, mais a constante. Portanto, isto é a ordem pela qual eles vêm. Se vocês quiserem, também têm uma função do numpy, que é o polival, que dado os coeficientes num polinómio do grau n e os valores de x, devolve-nos o y. Portanto, se quiserem, podem... Sim, estamos a postar aqui. Podemos usar de outros graus que tivéssemos. Depois, fazemos o plot, mas agora vamos fazer o plot das temperaturas médias com um ponto, para vermos os dados originais, e a linha do nosso polinómio, mas usando como um eixo do x, os anos mesmo. Notem que a linha do polinómio foi calculada com os anos relativos ao zero, que é para não termos problemas numéricos com usar os valores dos anos muito grandes, mas para o gráfico usamos os valores originais dos anos. E neste caso, como temos um ponto para cada ano, basta-nos desenhar a linha ao longo de todos os anos, não é? E obtemos esta curva assim. Às vezes acontece que os nossos dados não são distribuídos de forma muito uniforme, ou estão muito distanciados, e não convém fazer as linhas pelos mesmos valores de x dos nossos dados, porque senão a linha pode ficar com cantos, porque ele está a unir com retas os pontos consecutivos. Portanto, ou se não estiverem por ordem, isto depois vai ficar tudo esquisito, ou se estiverem mais passados, a linha não fica muito bonita. Portanto, nesses casos nós podemos criar um novo valor de x, só para calcular a curva bonita e depois fazer o plato. Eu vou mostrar um exemplo desse a seguir, mas para este não é necessário, porque temos um valor por ano e consegue ter a curva. Portanto, isto será o polinómetro segundo grau ajustado às temperaturas médias dos vários países, depois de pôr tudo à escala de temperaturas de Portugal. Portanto, o que é que teria que estes países fossem todos equivalentes a Portugal, e podemos ver a tendência da temperatura variar ao longo deste tempo. Ok, vamos fazer um outro exemplo. Agora para ver um pouco mais o ajuste de modelos e este tipo de problemas de fazer os plots das curvas, quando os dados não estão... Portanto, quando não temos assim dados desta maneira, com pontos suficientes para fazer uma curva bonita. Para quem vem de bioquímica, isto provavelmente é conhecido, esta curva de Michaelis Menten, da cinética enzimática. Para quem não vem de bioquímica, também não há problema, porque não é a cinética enzimática em si que vai ser importante aqui. Mas a ideia é que nós podemos ver a velocidade máxima de uma reação, ou a velocidade inicial, podemos medir a velocidade de uma reação química catalisada por um enzima, em função da concentração de substrato. Portanto, do que é que está ali a reagir com a enzima. E o que podemos ver é que conforme aumentamos a concentração do substrato, a velocidade inicial da reação vai sendo cada vez mais rápida, até que começamos a saturar a capacidade da enzima catalisada. E então aí vai tendendo assintoticamente para uma velocidade máxima. E esta é a expressão que nos relaciona a velocidade inicial, como vimos numa data de concentração, com a velocidade máxima que aquela concentração de enzima consegue catalisar. E, portanto, este Vmax será esta velocidade máxima e este Kpm é a concentração de substrato à qual a velocidade inicial é metade da máxima. Portanto, estes são os dois parâmetros que definem se esta curva é assim mais inclinada e onde é que ela atinge o máximo. E aqui temos as nossas medições, temos um ficheiro com as concentrações de enzima na primeira linha, que nós determinámos, portanto, estipulámos durante a experiência, que estamos... Desculpem, as concentrações de substrato, a enzima é constante, e a velocidade inicial da reação que nós medimos. As unidades ali são arbitrárias, não nos vamos preocupar com isso, mas estes são os pontos que nós obtivemos. E agora, antes de usarmos computadores, a maneira de fazer isto era linearizar aquela equação com os logaritmos, depois fazer uma reação linear pelos logaritmos e assim. Só que o problema disso é que a reação linear vai minimizar o erro quadrático no eixo dos y, mas, como estamos a usar os logaritmos, vai minimizar o erro quadrático do logaritmo e não do valor original, e isso distorce a atribuição dos erros. Além disso, depende das expressões que usamos podemos fazer essa linearização. Agora, com métodos numéricos e computador, não estamos limitados a isso e podemos mesmo fazer explicitamente a minimização do erro quadrático aos dados que temos e não aos logaritmos. Então, o que vamos fazer é criar uma função de custo e depois ajustar os parâmetros, ou custo ou erro, e ajustar os parâmetros minimizando o valor dessa função. Vamos criar primeiro a nossa função que temos de minimizar. Normalmente, em otimização chama-se uma função de custo, ou neste caso é um erro quadrático. E isto será, dados os dois parâmetros que nós temos, que são o Vmax e o KPM, que são os parâmetros que queremos otimizar, e depois, sabendo as várias concentrações de substrato e as velocidades medidas, nós podemos, com base nesses parâmetros, prever quais seriam as velocidades teoricamente esperadas para aquelas concentrações de substrato. Portanto, a previsão das velocidades medidas será o parâmetro zero, que é o Vmax, vezes a concentração de substrato. Notem que este S é um array do NumPype, portanto é um vetor com as concentrações todas. Portanto, este KPM vezes o S dá-nos a multiplicação por todos os elementos. Depois, a dividir pelo KPM vezes o, desculpem, o Vmax vezes o S dá-nos este termo aqui para todas as concentrações de substrato. E depois temos o KPM mais o S também feito à soma para todos os valores de substrato. E depois esta divisão é feita elemento a elemento entre os dois vetores. Portanto, com isto vamos obter um vetor com as velocidades iniciais previstas para todas as concentrações de substrato. O erro será o erro quadrático total da diferença entre a velocidade observada e a prevista. Portanto, vamos fazer para cada um dos elementos deste vetor que tem a velocidade observada, estes valores aqui, vamos subtrair o elemento correspondente da velocidade prevista e fazer isto ao quadrado. Portanto, temos o erro quadrático. E vamos somar isto tudo para o erro quadrático total. Portanto, esta será a função que nós queremos minimizar. Queremos minimizar o erro quadrático entre os valores previstos dados dos parâmetros Vmax e KPM e os valores observados na nossa experiência. Como é que vamos fazer isto? Existem algoritmos para fazer isto, mas são um pouco complicados para estarmos a implementar. No entanto, temos já aqui funções nestas bibliotecas que resolvem este problema. Este minimize do SciPy, daquele módulo Optimize do SciPy, é uma função bastante versátil que nos permite resolver este tipo de problemas, dando a solução que queremos minimizar, portanto neste caso será o custo, uma estimativa inicial dos parâmetros que nós queremos otimizar, portanto isto será uma lista, um tuplo, com os valores por onde nós queremos começar. O número de elementos nessa lista determina quantos parâmetros é que nós estamos a usar na otimização. Portanto, neste caso nós estamos a usar dois parâmetros e esses serão o primeiro argumento da nossa função de custo. Portanto, o que este minimize vai fazer é, partindo do 1 para cada um destes, vai experimentando valores diferentes, vai ver por onde é que a função de custo vai diminuindo e vai chamando a função de custo repetidas vezes com valores diferentes até encontrar um mínimo, um mínimo local onde estabilize. Portanto, este é, mais uma vez, funciona de uma forma partida com o solver, que vocês já usaram, só que este é bastante mais poderoso porque podem minimizar vários parâmetros ao mesmo tempo, em função de vários parâmetros. Além disso, temos aqui um argumento opcional, este arg, em que podemos dar um tuplo com todos os argumentos que queremos fornecer à nossa função de custo para além dos parâmetros a otimizar. Portanto, a nossa função de custo vai precisar de saber também as concentrações de substrato e as velocidades de medidas e então vamos dizer à função minimize para lhes fornecer também estes dois sempre que a chamar. Claro, estes são constantes, a minimize não se vai preocupar com estes, é simplesmente porque a outra precisa deles para fazer as contas. O que a minimize vai fazer é mudar estes valores, neste array, que é o primeiro argumento que vai se receber ali. Portanto, a nossa função de custo vai ser executada com diferentes combinações, vmax e kpm, até encontrar aquela que minimiza o erro. Podemos também estipular, há várias coisas que podemos fazer aqui no minimize, se vocês tiverem modelos mais complexos podem dar também as funções para o cálculo das derivadas e assim, mas neste caso este é suficientemente simples, não precisamos disso. Podemos também dar limites aos nossos parâmetros. Por exemplo, quer o vmax, quer o kpm, têm de ser maiores do que zero, não faz sentido ter valores negativos ali. Portanto, vamos dar estes limites ao primeiro e ao segundo parâmetro. Os limites são tuplos, que dão o limite inferior e o limite superior. Se vocês não quiserem limitar um deles, podem pôr nano. Portanto, neste caso, não pode ser menor do que zero, mas pode ser tão alto quanto for preciso, não há um limite superior. Agora, corremos isto e vai-nos dar um objeto no fim, de resultado, que tem informação sobre o número de iterações que a função fez, o erro residual no fim, etc. Mas, o que nos interessa é este x, que será o vetor com os parâmetros ótimos que a função encontrou. Portanto, este vai ter dois valores, o vmax e o kpm, que nós vamos agora guardar aqui e devolver na nossa função. Portanto, este será o que faz o ajuste do modelo e agora podemos fazer o plot do modelo ajustado. Vamos receber o vmax e o kpm, os dados experimentais, onde fizemos o ajuste e, opcionalmente, podemos gravar para uma figura. E aqui, como nós temos só estes pontos, não vamos fazer uma linha por estes valores de x, porque senão vai ficar tudo cheio de cantos porque temos poucos pontos para fazer o plot. Quando fazemos um plot, a união entre os pontos consecutivos é sempre por uma linha reta. Portanto, se quisermos fazer uma curva mais clave, precisamos pôr mais pontos. Uma forma simples de fazer isto é usar o Lean Space do NumPy, que nós damos um valor mínimo e o máximo e o número de pontos. E vai-nos dar uma distribuição uniforme deste número de pontos por estes dois extremos. Portanto, podemos fazer o gráfico começando no zero e acabando no máximo dos dados mais destes centros. Portanto, multiplico ali por 1.1 só para o gráfico não acabar no último ponto, acabar um bocadinho a seguir. E vou criar 200 pontos. 200 pontos já dá para fazer uma linha que fica com um aspecto visualmente pré-seclado. Vou calcular para todos estes x, portanto este x é um vetor, vou calcular os efeções correspondentes. Os efeções correspondentes é só aplicar ali a expressão. Portanto, vou multiplicar o vmac pelo x e vou dividir pelo kpm mais x. Notem que, como este xf é um array do NumPy, eu posso fazer esta operação por todos os elementos do array de uma vez. Não preciso estar a fazer um ciclo. Portanto, obtenho os y correspondentes à curva. E agora, crio uma figura, vou desenhar esta curva a vermelho e vou pôr também os dados como uma cruz no azul para indicar a posição dos pontos experimentais. Portanto, fico com este resultado aqui. Este é o vmac optido, 63 qualquer coisa, e o kpm. Portanto, esta é a linha a vermelho, a linha teórica usada pelo modelo. E ali as cruzes são os pontos experimentais. Portanto, desta forma fizemos o ajuste do modelo por minimização do erro quadrático. Já agora, a minimização do erro quadrático é uma forma bastante comum para fazer estes ajustes de modelo. porque corresponde à solução de máxima semelhança se nós assumirmos que o erro só está no y. Se vocês depois tiverem modelos diferentes em que o erro pode também estar no x ou assim, têm-se de, se calhar, de alterar um pouco a função. Mas, em geral, esta é bastante usada porque acontece muitas vezes que o erro está todo numa das variáveis. E então podemos fazer o ajuste desta maneira. Agora, uma coisa mais interessante que podemos fazer com programação, porque esta parte aqui, enfim, dá-nos uma coisa talvez um bocadinho mais rigorosa, mas semelhante ao que poderíamos fazer com o Excel ou assim, com a linealização. Mas aqui, uma coisa que podemos fazer aqui é estimar o intervalo de confiança para os parâmetros. Nós temos aqui um valor do Bmax e do KPM, mas podemos ver que há aqui uma dispersão em relação aos pontos, o que sugere que, se nós repetíssemos a experiência, isto podia dar ligeiramente diferente. Podia dar um pouquinho mais acima, mais abaixo. E pode ser útil termos uma ideia de qual é que é essa margem de erro, que vai depender um pouco da discussão ali dos pontos. O que podemos fazer é... Em teoria, o que poderíamos fazer é repetir esta experiência 200 vezes e depois fazer a distribuição do KPM e do Bmax. Só que isso iria demorar bastante tempo, não é? É um bocado trabalhoso estar a fazer esta experiência de tantas vezes. Portanto, a menos que tenhamos muitos alunos, não é uma solução muito prática. E então, o que podemos fazer é usar este método de resampling, que é o bootstrapping, que consiste em criar réplicas da nossa amostra que tenham a mesma distribuição que o universo de onde nós tirámos a nossa amostra, mas que não exige irmos buscar novos valores. E, em geral, isso é feito criando réplicas da amostra com amostragem com reposição. Portanto, se tivermos 100 pontos, vamos criar uma nova amostra de 100 pontos, escolhidos aleatoriamente do nosso conjunto original, mas com repetições. Portanto, alguns vão sair repetidos e outros vão estar omitidos. Portanto, a réplica vai ser diferente do original, mas tem a mesma distribuição de valores porque está a ser amostrada do original. Neste caso, não podemos fazer isso porque os valores X não são aleatórios. Nós não podemos escolher um subconjunto aleatório destes pontos porque os valores X foram determinados por nós para termos esta curva nesta gama. Mas nós podemos assumir que o erro residual de cada ponto em relação àquela melhor curva que nós obtivemos é um erro aleatório. Surgiu, podia ter sido aquele, podia ter sido outro qualquer. Portanto, este ponto que calhou aqui um bocadinho acima, podia ter calhado abaixo, ou podia ter calhado um pouco mais alto, um pouco mais baixo, porque essa parte foi uma coisa que aconteceu na experiência e que não foi determinada por nós. Então, a ideia aqui é usar, vamos calcular estes revidos, que é a diferença entre o valor e o que é previsto pela melhor curva, e assumir que, se fossemos repetir a experiência, estes valores podiam ter saído diferentes, mas com a mesma distribuição de erros. Portanto, os erros seriam mais ou menos os mesmos, mas não necessariamente para os mesmos pontos. Então, nós podemos criar uma réplica destes pontos, distribuindo aleatoriamente estes valores do erro residual pelos pontos que temos. Portanto, em relação à curva teórica. Então, o que vamos fazer é, para cada réplica, vamos partir desta curva teórica e criar um novo ponto, somando à curva teórica um erro residual escolhido aleatoriamente entre estes. Portanto, mantemos a mesma distribuição de erros, mas estamos a criar réplicas diferentes cada vez que fazemos isto. E o que vamos ter aqui é um conjunto de réplicas que representam o que é que seria o resultado de experiências repetidas se aqueles erros mantivessem a mesma distribuição, mas fossem aleatórios de uns pontos para os outros. Agora, podemos, para cada uma destas réplicas, calcular a curva que nos resultaria, portanto, aquele fazer a minimização do erro quadrático para obter os parâmetros, o Vmax e o KPM, e depois podemos ter a distribuição e os intervalos de confiança dos parâmetros. Portanto, temos uma ideia de, assumindo que aqueles erros são aleatórios e que podiam ter ocorrido em qualquer ponto, e assumindo que é representativo da distribuição deles, vamos gerar essas réplicas e temos uma estimativa do intervalo dos parâmetros. Então, podemos fazer isto desta maneira, nós temos aqui esta função para fazer o residual bootstrapping, vamos criar N réplicas partindo de uma curva teórica com um certo parâmetro, Vmax e KPM, e os dados que nós temos. A nossa curva teórica vai ser para cada valor na primeira linha, lembre-se que os dados têm uma linha para a concentração de substrato e a segunda linha para a velocidade. Portanto, vamos pegar na concentração de substrato dos nossos dados, calcular qual seria, em teoria, com este Vmax e KPM, qual seriam os valores previstos para a velocidade, e vamos calcular os erros residuais, subtraindo aos observados a curva que nós calculámos, portanto, os valores teóricos para cada ponto. Portanto, basicamente, estamos a fazer estas diferenças aqui representadas por estas linhas vermelhas. Agora, para cada réplica, nós vamos selecionar um vetor de números inteiros entre 0 e o máximo que temos aqui, portanto, será o número de colunas nos nossos dados, é o número de pontos que nós temos, e nós podemos usar esta função RANDINT, que dá entre 0 e um número, neste caso, estou a especificar o 0, um intervalo mais baixo e o valor mais alto, este número de valores. Portanto, vai-nos dar valores aleatórios. Nós temos aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, portanto, isto são seis, portanto, isto serão seis números aleatórios entre 0 e 6, mas nunca chega ao 6, portanto, serão todos entre 0 e 5, assumido que eles são seis. E isto vai-me dar um vetor com estes números aleatórios que pode vir com repetições, portanto, não é necessário que eles sejam todos diferentes. Depois, vamos pescar, por essa ordem, estes aos residuais, aos erros residuais. Portanto, se isto nos sair, por exemplo, 0, 2, 5, vamos pescar o primeiro, o terceiro e o sexto dos erros residuais, os de índice 0, 2, 5, e vamos somar estes à nossa curva teórica. E isto será uma réplica destas obtida a partir da curva teórica e tirando os erros aleatoriamente de todos os que ocorreram. Portanto, vamos criar esta réplica e agora vamos fazer a minimização, em que vamos usar as concentrações de substrato que nós temos na nossa experiência, mas como medição de velocidade, não as medições originais, mas estas medições fazendo de conta que os erros tinham calhado de uma forma aleatória diferente. Portanto, as medições da réplica. Vamos calcular os parâmetros e vamos acrescentando ali aquela lista. Portanto, vamos fazer isto, neste caso, 500 vezes, para cada uma destas vezes calculamos o Vmax e o KPM e obtemos aqui uma lista com 500 tuplos Vmax KPM que podemos agora converter numa matriz, praticarmos com uma matriz com duas colunas, a primeira coluna de todas os Vmax que obtivemos destas réplicas e a segunda KPM. E agora, não só podemos calcular as médias, neste caso 73 para o Vmax e 3.5 para o KPM, mas também o desvio padrão e ter uma ideia do intervalo de confiança que temos aqui. Portanto, o desvio padrão para o Vmax é 4 e o KPM é 0,64. E podemos fazer até o plot de todas estas linhas, para ter uma ideia da mancha como está distribuída ali à volta. E fazer um histograma dos valores do Vmax e do KPM para estas réplicas todas. Portanto, assim podemos ver qual é que foi a distribuição que obtivemos nos parâmetros. Esta é uma boa maneira de estimarmos a confiança que temos nos parâmetros. Não temos apenas um valor, mas temos também uma ideia de como é que eles se distribuiriam com aqueles dados. Notem que, se os nossos pontos estivessem mais próximos da curva, aqueles erros residuais seriam menores, estas linhas iam estar todas muito mais juntas. Se os nossos pontos estivessem mais afastados, as linhas iam estar mais afastadas e isso ia afetar depois a distribuição que íamos ver aqui. Portanto, resumindo, o mais importante aqui, se vocês forem ver o livro do Python for Data Analysis, se vocês têm mais detalhes sobre o NumPy aqui, ou então podem procurar também na documentação. Basicamente, o mais prático quando estão a programar é ir ver ao Google qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, porque depois facilmente encontram a solução. Mas o importante aqui é ter a ideia do que é que podem fazer e começarem a ganhar o hábito de olhar para o código, perceber o que é que está a funcionar e adaptar para o que vocês precisam, porque principalmente no início isso será o que vão fazer mais vezes para pôr alguma coisa a funcionar. Portanto, não é preciso memorizar estes detalhes, mas é preciso ter a ideia que estão lá. Praticar estas partes básicas, isso será talvez o mais importante. Isto de fazer ciclos, fazer condições, fazer as funções, testá-las e assim. Quanto mais mecanizado isso estiver, mais fácil é vocês concentrarem-se mesmo nos problemas. Portanto, esta parte é a que exige alguma prática. Os detalhes de como é que se usa estas funções de minimizar e assim, pois isto é ir ver exemplos ou documentação, não vale a pena estar a memorizar isto. Outra coisa importante é terem uma ideia do que é que podem fazer com o computador com programação. Porque, para quem não sabe programar, só dá para usar o software que já existe. Portanto, a atitude é um pouco ver o que é que o software faz e aprender a fazer aquilo. Mas quando começam a programar, podem pôr o computador a fazer tudo aquilo que o computador consiga fazer. Portanto, o leque de opções é muito maior e a maneira de pensar nos problemas não é tanto o que é que já está feito que eu posso usar, mas é o que é que o computador consegue fazer e como é que eu mando fazer isso. Portanto, essa mudança de atitude de ver as diferentes opções que têm aberto é bastante importante para tirar em partido do computador, em vez de apenas do software.